Cuba importa, dentro desses 2 mil milhões de dólares de alimento, 400 milhões em trigo. E Cuba não produz trigo porque trigo é um grano de países frios. Porque o cubano não pode passar sem pan de trigo. Bueno, ocorre que eu conozco muito pouca gente capaz de comer um pan de trigo sem nada. Para ter gosto, tem que añadir alguma coisa aí, uma mantequinha, uma marmelada, um queso, um ramon. A gente não come assim puro. Ocurre que Cuba produz muitíssima yuca. E se tu diz, não, vamos aqui produzir pan de yuca, a gente, com seus vícios alimentares, já não quer cambiar. Vão fazer bromas nas redes digitais, não sei o que coisa. O dia que se abrir em La Habana, uma panaderia do Plansã, com pan de yuca, com pan de maiz, com pan de boniato, vai haver colas. Porque esses pães têm muito mais gosto, são muito mais saborosos que o pan de trigo. A zanahoria tem mais ingredientes nutritivos nas hojas do que na própria zanahoria. Não, não sabia. Não sabia, exatamente. De hecho, em Cuba o que se consome é justamente o tallo. Exatamente. E a gente echa fora as hojas. Quando as hojas têm muito mais poder nutritivo. Quantas coisas, por exemplo, a casca de papa ou a casca de melão. A gente echa fora. A casca de papa é uma excelente coisa para picar quando se toma um trago, uma coisa assim. Se frita, excelente. Outra coisa, é a casca de melão. Minha mamãe fazia um excelente dulce com essa casca. Eu mesmo ensinhei ao amigo Idael, ministro de Agricultura, que me disse, agora, me disse, uns dias antes, sábado vou preparar yuca frita aí, porque me gusta como entrante antes do almoço. Eu disse, não faça isso. Como não? Como fazer? Há que herver a yuca, deixar que esteja blanda, cortar em trocitos e meter no horno. Quando começa a cambiar de color, um color mais marrom, está listo, um pouquinho de sol e nenhuma graça. E no sábado, passado sábado, ele me llamou para comer la yuca e estava muito feliz com o resultado. Então, la cultura...